Olá meus irmãos Beleza Pura, Leandro aqui de novo na área, em continuação do vídeo dos vídeos da método facilitado para viola na Dilson Gama Beleza Pura da editora Britain hoje né nas páginas 38 e Página 39 né nessa sequência nós estamos chegando no final do volume 1 que era minha proposta Beleza Pura irmãos? Então hoje eu tô aí para fazer mais esse vídeo aí beleza? Eu ia fazer três páginas mas não vou deixar para mais uma para não ficar muito grande o vídeo Beleza Pura? Então irmãos hoje eu vou pegar página 38 e página 39 lição 8 né escala em Mi Maior e lição 9 né escala em La Bemol Maior Beleza irmãos? Essa lição é a minha preferida desse método tá bom? Acho que para fazer todas elas em quartetinho é muito bom sim esse é o primeiro vídeo que você está assistindo irmãos né eu sou o Leandro Siqueira violinista né na congregação instrutor de violino viola mas viola é só um quebra gaia tá e instrutor de violino daqueles bem churrebinha então eu já tô no finalzinho aqui do método né na página 38 do volume 1 mas se você quiser conferir aí vai tá na playlist vai tá na descrição do vídeo tá dá uma passada lá assiste os 10 mais vídeos para você aquele vídeo que te servir aí beleza Pura? Peço para os irmãos também compartilhar aí e nas seus grupos do GEM naqueles irmãos que estão estudando a né a viola tá beleza Pura? Eu sempre falo nos vídeos esses vídeos aqui não são aulas assim não não substitui de forma alguma né o acompanhamento do instrutor do professor mas se te ajudar aí tá valendo beleza? beleza? E se puder deixa aquele like para nós se não é inscrito se inscreve no canal e ativa o sininho beleza? Vamos lá então é só para o facinho eu toco a lição e pego um hino referente ou parecido tá com a quela lição então como pegar na página 38 lição em Mi maior né na violona aqui Mi violona então a gente vai ter o escala em Mi maior são quatro sustenidos um no Fá um no Dô um no Sol e um no Ré tá então não vai ter corda Ré solta aqui não nessa lição aqui nessas lições aqui vai ser primeiro dedo no começo da corda beleza Pura é se for o Ré da corda da corda lá não vai ser aqui na marquinha vai ser para frente tá? pouquinho para frente e o sol sustenido a gente já viu né mas também é um pouquinho para frente não vai ser aqui e não vai ter sol corda solta vai ser primeiro dedo no começo da corda beleza? então esse é o sol sustenido Fá sustenido e Dô sustenido a gente já viu nos demais vídeos aí beleza? Então vamos lá então e os irmãos podem ver né que a lição tá pedindo lá é 40 mínimas pontuadas por minuto essa indicação metronômica das duas páginas né que a gente vai fazer é às vezes para você marcar ali 40 parece que fica meio perdido tá o que que ele tá dizendo ele tá marcando a figura que vale um tempo nos tempos compostos 6 por 4 ou 6 por 8 né a figura que vale um tempo vai ser pontuada porém a gente vai substituir essa essa vai subdividir a unidade de tempo pela unidade de movimento que vai ser a semínima assim então é uma mínima pontuada dividido né por três nós vamos ter três mínimas pontuadas então a gente vai pegar esse 40 vai fazer ele vezes 3 tá então o que isso vai fazer vai fazer 40 vezes 3 vai dar 120 parece que vai ser muito rápido né mas não os irmãos vão reparar que vai dar certinho eu prefiro fazer 5 eu prefiro fazer 5 e no inário também dá bem certo beleza por irmãos então vamos lá então cada 3 batidas dessa 2 3 tá valendo uma mínima pontuada a gente vai ter 40 mínimas pontuadas por minuto tá 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 beleza então vamos lá então você pega o seu metrônomo e marca 120 eu já fiz um vídeo também deixar na descrição ou a voz colher mas vai estar na descrição do vídeo é a utilização de metrônomo nos estudos do hino se você não conferiu esse vídeo dá uma confira lá também beleza por irmãos então esse vídeo estreia espero que eu esteja online aí pra estar respondendo ao chat aí sobre qualquer dúvida sobre isso aí beleza por irmãos então vamos lá então né 4 sustenidos 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 beleza mais uma vez perdoe vamos lá 1 2 3 4 5 6 sempre que você for usar o metrônomo deixa ele bater nos dois compassos antes de você iniciar tá finge que é a introdução do organista 4 5 6 1 2 3 4 5 a gente tá fazendo não tá fazendo troca de posição porque no primeiro volume não tem troca de posição é primeiro volume inteirinho na primeira posição beleza agora nós vamos pra execução aplicação do tema de o e o excel eu não sei o nome completo do autor esqueci de pesquisar mas eu sei que tem hino desse autor no nosso cenário tá bom e demais outros cenários cristãos também 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 beleza mais uma vez 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 o o o o e o o o o Beleza! Beleza! Agora vamos usar viola 2, que seria o tenor no caso, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5. Beleza! Vamos mais uma vez agora, mais uma segunda pegadinha, sempre duas vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, irmãos? Então essa foi a lição 8 da página 38. Beleza? Pura, monstro? Então, que nem eu falei Vou fazer uma Vou pegar um exemplo de um hino Compasso composto No nosso cenário 5 Não achei nenhum, confesso para os meus que eu procurei Não achei nenhum hino que seja Compasso sustenido em mim Maior, né? Achei, apenas no cenário 4 O antigo hino 46 Sinto bater Ó quem pode ser Hoje é o hino, deixa eu ver ele aqui É o hino 369 Tá aqui do meu lado Sinto bater em meu coração Porém ele tá em mi bemol maior Eles já baixaram a tonalidade Porém as notas seguem parecidas Dá uma conferência aqui os irmãos para os irmãos verem As duas partículas juntos para os irmãos verem As notas são parecidas Mi, mi, sol Eu sou de cantar, irmãos Então vamos lá, nem vou tentar cantar Mas vou tentar tocar aqui, tá? Eu vou tocar a versão do inário Do inário 4 E os irmãos que tiverem no inário 4 Conseguem acompanhar Se não é só procurar Dá uma baixada aí Procure no Google Você acha o inário 4 Em PDF, beleza? Vou fazer na mesma pegada Porém ele tá 6 por 8 Inário 5 Ele tá em mi bemol maior E em 6 por 8 também Mas a postação é a mesma Só mudar a figura Em vez de ser uma mínima pontuada Vai ser uma semínima pontuada por minuto E a gente vai dividir por 3 Cada tempo vai ser 3 colcheias Mas a pegada vai ser a mesma 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5, 6 Ah, então esse é o hino parecido ali da mesma pegada binário composto com o binário composto, né? É um mi maior, tá? Então isso seria no binário 4, tá? Mas eu não vou fazer o tenor, tá? Mas eu vou fazer ele no binário 5. Vamos fazer no binário 5, irmãos. Vamos lá, então. Então, irmãos, a nota é a mesma, parecida, as notas são as mesmas, mas a diferença mudou as acidentes. Era lá no binário 4 com 4 bemóis, né? Com 4 sustentidos, em mi maior. Nós estamos agora com 3 bemóis em mi bemó maior, tá? 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. E aí, nesse no binário 5, eles colocaram uma firmatinha que não tinha no binário 5, no binário 4. Agora vamos para o tenor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, irmãos? Então esse foi o hino 369, é o antigo 46 do binário 4. Tá bom, irmãos? No binário 4 era com 4 bemóis, 4 sustentidos. Agora é com 3 bemóis no binário 5. Nesse mesmo batimento, nessa mesma pulsação, a gente vai fazer os exercícios da página 39. Eles são 9 em lá bemóis maior, tá bom? Essa é divertida. Então vamos lá, irmãos. 2. Essa é legalzinha, hein? 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então vamos lá pra aplicação do tema de J.J. Burt. Também outro autor que tem no binário OCCB e vários outros binários cristãos também. Esse é legalzinho. A minha mais favorita do minário OCCB é a turma pra mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, irmãos? Então essa, essa pra mim tinha que estar entrando na área cinco. Uma melodia bem bonitinha e bem bacaninha mesmo, tá bom? Então vamos lá. No nosso cenário, esse já tem bastante, tá? Esse já tem bastante exemplo. Então vamos lá, irmãos. Vamos nessa mesma tonalidade. A gente vai ter como exemplo. Ele tem vários índios assim, né? Compasso composto. Vamos tocar no três, três, nove. Glória sem par. Beleza? Pura, irmãos? Quatro bemóis, né? Já sabem onde é que é os bemóis? Acho que eu esqueci de falar no comecinho, né? É... Si bemol, né? Na corda sol. Mi bemol aqui na corda dó. É... Lá bemol na corda sol é também o começo da corda, né? Já aqui o lá não vai ser corda solta. Vai ser lá bemol na corda ré com o quarto dedo, tá? Mi bemol na corda ré também, primeiro dedo no começo. E se for mi bemol, né? Na corda lá vai ser junto com o ré. E o ré bemol vai ser junto com o dó. Tá bom? Vamos lá, então, irmãos? Dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por causa que o nosso amigo metrônomo, irmãos, ele não espera firmata. Ele não dá firmata. Ele não dá arrelentando, pouco, rau, nada. Ele só vai, tá? Então, eu quis dar essas esticadinhas, mas não precisa fazer isso que eu fiz, tá? Foi só pra mim continuar dentro da pulsação do metrônomo. Beleza? Pô, irmãos? Então, vamos lá. Pro tenor agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Beleza, irmãos? Então, esse foi o do tenorzinho. Eu do hino três, três, nove. Ah, eu confesso pros irmãos que eu não tinha feito, estudado assim ainda. Um do tenor. Beleza, pô, irmãos? Então, esse foi eu e eu. O penúltimo vídeo aí do método facilitado na Dilson Gama. Tá bom, irmãos? Só algum exemplo. Que nem eu sempre falo, um vídeo desse não substitui em nada. Uma aula presencial ali, uma aula virtual, um acompanhamento do professor e do instrutor. Tá bom, irmãos? É só pra dar um auxílio, alguma coisinha ali, né? Porque a gente tem pouco material sobre esse método. E ele consta, muitos instrutores usam esse método nas igrejas. Beleza, pô, irmãos? Eu mesmo sou o que uso. Tá bom? Então, a gente só fez um repassezinho, uma coisinha, outra ali. Beleza, pô, meus irmãos? Mais uma vez, peço se os irmãos que ainda não são inscritos, se inscreveram no canal. Dá aquela compartilhada aí, né? Pra aqueles irmãos que estão estudando por esse método. Deixa eu desligar o nosso coleguinho que trabalhou bastante hoje. Tá bom, irmãos? Olha Deus por nós. Nos abençoe a todos. Perdoa as gafes, perdoa os erros, as desafinações. Os irmãos perdoam aí. E vai orando por nós aí. Beleza, pô, irmãos? Aí no próximo vídeo vai ser a página 40 desse método. Vai ser o derradeiro. Eu vou ver se eu toco alguns hinos no tenor ali, pra gente dar uma destravada ali, uma leitura em tenor aí. Aí os irmãos que tiverem aí alguma sugestão, pode escrever nos comentários mesmo. Se quer ver algum hino aí tocado no tenor, algum hino aí pra gente tá fazendo no próximo vídeo. Tá bom? Os abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Até os próximos vídeos aí. Live segunda-feira. E se vemos aí. Beleza? Puro, irmãos? Os abençoe a todos. Vai vendo. É isso aí, irmãos. Segue aí essas duas recomendações. Os irmãos, dê uma conferida aí nessa playlist, nesse último, nesse vídeo aí. E se vemos nos próximos vídeos, irmãos. Me abençoe a todos. Vai vendo. E... Koalition. E... 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 Obrigado.